Vuuuuh, to sem energia Heaaaaaaaaaaaaaaaaaa además acordóaaaa um HOPE VLOG Eae galera, bem vindos a mais um Hoke Vlog tudo bom com vocês, hoje a gente vai falar sobre A difícil arte de dizer NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃн SIL 되� nosso ZOOM Tem vinheta porra nenhuma! Peguei vocês! Vocês acharam que eu tinha uma vinheta nova, né? Tem nada, eu tô... Aliás, eu tô atrás de uma vinheta. Se alguém quiser aí doar uma vinheta, é só mandar em okcontato.gmail.com Galera, vamos lá! Por que dizer não é tão importante no seu trabalho e na sua vida? Porque ela vai te ajudar a se manter saudável de cabeça e de saúde... Antes de mais nada, pra você entender o porquê você não tá conseguindo dizer não E tá aí sempre sem tempo, sem horário pra ver sua namorada, seus amigos e tal Você tem que entender que a gente aprende a falar não baseado na nossa percepção de limite E muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso limite Ah Yuri, quer dizer então que você tá falando pra eu nunca tentar ultrapassar os meus limites e ser um estagnado na vida? Não, cuzão! Tô querendo falar o seguinte, você tem que saber qual é o seu limite de trabalho, o seu limite de carga que você aguenta executar Pra não se desgastar à toa Então por exemplo, se você sabe que você pode fazer só 5 mixes na semana Você não vai tentar fechar 6 Ah Yuri, mas aí eu nunca vou me superar Cara, não é questão de não se superar É uma questão de se o seu barco aguenta 10 pessoas Você não bota 11, porque 11 vão morrer afogada, caralho! A partir do momento que você sabe o seu limite Você consegue manter um controle melhor da sua agenda Do seu horário de trabalho dentro de um dia Da sua estafa mental E isso colabora pra você ter uma vida mais saudável e mais legal Eu sei que vocês que acompanham o dia a dia de trabalho da UQ Produções e o meu dia a dia de trabalho Vocês sabem que eu sou meio workaholic, eu nunca paro de trabalhar e eu tô sempre acordado, eu durmo muito pouco, tô sempre fazendo muita coisa Mas esse é o meu limite e eu não extrapolo ele Então por exemplo, se eu consigo varar duas noites trabalhando direto Esse é o meu limite, eu não vou tentar varar três Porque depois eu vou ficar doente, eu vou ficar mal Começamos a partir desse ponto Vamos falar da segunda coisa pela qual a gente dificilmente consegue falar não Quando a gente pega algum trabalho que vai além do nosso alcance Quantas vezes você já não se viu nessa seguinte situação Ah Yuri, ou fulano Zé das Couve, você consegue fazer pra mim essa edição de videoclipe pra depois de amanhã? Cara, e você sabe que você não consegue fazer Mas é um cliente que você quer pegar, é um cliente que às vezes paga bem É um contato que vai gerar contatos futuros e tal e não sei o que E aí você vira e fala, eu faço, eu dou conta e foda-se Você tem que aprender a falar não às vezes pra esse tipo de situação Por quê? Quando o trabalho tá além do seu alcance, por capacidade técnica Podem acontecer você fazer cagada no seu trabalho e o seu cliente falar mal de você pra todo mundo E você nunca mais fazer aquele tipo de trabalho porque você foi um idiota E falou que sabia fazer o que você não sabia fazer Outra situação pelas quais a gente deve falar não e raramente a gente fala não Quando o cliente é ruim e chato Como explicar essas duas palavras numa pessoa só? Sabe aquele cliente que manda uma mensagem pra você? Caralho, véi Principalmente quando você trabalha com artista Caralho, véi O sonho da minha vida é ser, meu, cantor Mano, eu mando bem Eu tenho uma letra que chama A rebimboca da parafuseta da lâmpada preta e amarela Tá ligado? Mano, ouve aí, ó E, mano, o cara é ruim Aí o cara fica insistindo na sua orelha pra fazer o trabalho Puta, meu, mas ó, eu te pago bem Ou então, pô, mano, mas cara, vamos lá, véi Você, meu, você vai fazer eu desistir do meu sonho Desculpa, cara Você tem que saber o quanto O quanto de retorno positivo esse trabalho vai trazer pra você Então, cara, se o cliente é ruim Mas ele vai trazer uma boa grana Será que vale a pena eu falar sim? E tentar não divulgar tanto esse trabalho Pra não queimar a minha carreira Ou queimar a minha produtora E garantir esse dinheiro pra fazer investimentos dentro do meu trabalho Exatamente por esse cara ser ruim Não vai me dar muito mais trabalho pra produzir ele Porque, sejamos francos Vocês já gravaram gente ruim? É foda, parça É muito chato, velho Velho, isso não é bom, não é prazeroso trabalhar com uma pessoa assim Você tem que pôr isso na balança Então a gente tem que aprender a falar não Sempre pensa Eu, quando eu pego algum cara ruim Eu sempre penso da seguinte forma Eu não posso fazer ele desistir da carreira dele Porque eu achei isso injusto com o cara Com o artista, com o músico Mas ao mesmo tempo Eu tenho que ser justo comigo Então, eu sempre penso essas três coisas Dinheiro Ele vai trazer um retorno suficiente Pra eu poder sorrir no final do trabalho? Segundo Esse trabalho, apesar de ruim Ele dialoga com o público Que tá cercando o meu trabalho Que acompanha a minha carreira Como produtor ou como dono de produtora Por exemplo, você está acostumado a trabalhar com, sei lá Com forró Aí vem um cara do rap Querer gravar com você E, mano, ninguém que te escuta Que conhece o seu trabalho Gosta de rap Não vale a pena você produzir Correto? Correto Ah, mas Yuri Eu quero expandir os horizontes Quero expandir a minha carreira Meu filho, então faz isso Com alguém bom, né? Não vai pegar alguém ruim Pra começar a trabalhar o gênero Errado, parça Tá errado isso aí, meu irmão Tá, vai dar ruim Vai dar ruim essa bosta E o terceiro ponto que eu peso É se o cliente Ele é ruim Mas ele não é chato pra caralho Se ele tiver essas duas coisas juntas Tipo, ele é ruim Ele é aquele cara que fica ligando Ele terminou Mano, quantas vezes eu já não passei por isso Que ódio Que me dá, mano O cara termina de gravar A porra da música Sai do estúdio Dá 20 minutos Ele me liga na porra do celular, velho Aí, irmão A música tá pronta Tá legal Já dá pra você me mandar alguma coisa aí Pra eu dar uma ouvida Que eu tô ansioso Mano, você acabou de sair do estúdio, velho Eu tô no máximo mijando Porque eu tava apertado até agora pra mijar Não, mano Eu não fiz a porra da música Esses são os três pontos que eu peso Na hora de falar não Para um cliente ruim Vamos à terceira coisa Que é muito foda Quando a gente não consegue falar não E que a gente tem que aprender a falar não Amigos e familiares Cara, várias vezes eu já passei por isso Às vezes um amigo que tem uma empresa E ele fala Meu Yuri, me ajuda a gravar um jingle Tal, não sei o que, velho Eu não tenho tempo E o cara também não tem uma grana pra me pagar E no fim das contas Não vai divulgar de forma nenhuma O trabalho que eu faço Vai ser veiculação interna Às vezes na empresa dele Aí você fica naquela situação Puta, mas o cara é meu amigo, velho O que eu faço? Se o cara é realmente teu amigo E ele percebe que esse trabalho Não vai dialogar com você Primeiro, se ele for sensato Ele nem vai te pedir esse favor Segundo, se ele não for sensato Você, por favor, seja sensato E fala Meu, não vai rolar agora Eu tô sem tempo Tal, não sei o que Ou então família, né Aquela coisa Pô, seu primo vem Pô, irmão Eu acho aí que eu posso me lançar No meio do sertanejo Porque eu sou bombadinho Bonitinho Pá, mas eu canto mal Velho, não é porque é teu primo Que você vai pegar e vai produzir Tenha isso em mente Porque a gente O pior de tudo Não é às vezes A falta de retorno financeiro Que a gente tem Quando a gente não fala não Pra essas coisas E sim o tempo que a gente desperdiça A gente tem muito pouco tempo E o nosso tempo hoje é cada vez mais Consumido por diversas distrações Quanto mais distrações você trazer Pra dentro do seu trabalho Pior vai ser Pra você Então pensa nessas coisinhas E fale mais não Na sua carreira Ah, pra você que tá curtindo Tá gostando das coisas Manda sua dúvida no O quecontato Arroba gmail.com Ou aqui nos comentários Não esquece de dar aquele joinha E se inscrever no canal Falou Até a próxima Tchau Blaaaau Tchau Tchau!